Na América, eu te amo! Estão prontos para votar pela liberdade e pela democracia? Estão prontos para eleger Kamala Harris? Fecha aspas, perguntou. Ele defendeu seu governo, lembrou o fato de ter assumido o mandato durante a pandemia em 2021 e voltou a afirmar que o republicano Donald Trump é uma ameaça à democracia. A participação de Biden na convenção foi energética e firme. Um contraste com as aparições públicas que levaram parte significativa do eleitorado a questionar suas condições de aguentar o novo mandato. Por exemplo, no debate de junho contra Trump na CNN. A democracia prevaleceu, disse o presidente. Agora, a democracia precisa ser preservada. Estamos em um ponto de inflexão, um momento em que decisões que tomamos agora determinarão o destino da nação e do mundo por décadas. É uma batalha pela alma dos Estados Unidos, disse Biden. Pouco antes do discurso de Biden, Kamala subiu ao palco do United Center para um breve pronunciamento. Abre aspas, Joe, obrigada por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação, declarou, fecha aspas. Ela chamou o aliado de um presidente incrível. Aproveita, deixe o seu comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Aproveita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal.